Um dos locais onde o sujeito acabou assaltando é uma farmácia que fica ali na região da Mandacaru Venha ver a reportagem, o Evandro esteve na farmácia, coloca a reportagem no ar O criminoso já sabia o que queria Ele entra nesta farmácia e rende os funcionários e o dono do comércio O suspeito pede pela chave da motocicleta, enquanto aponta a arma em direção do funcionário A ação tem menos de um minuto Por estar de capacete, mesmo com esse registro de câmera de segurança, fica difícil identificar o bandido O que ainda desperta atenção é que nem o dinheiro que estava no caixa e nem outros objetos de valor foram levados Tudo indica que o criminoso já tinha planejado tudo Estava escondido aqui ao lado da farmácia, aguardando somente o moto entregador voltar para ele tomar a moto em assalto Invadiu aqui a farmácia, pediu pela chave, apontando a arma para os funcionários e também o proprietário Logo depois de pegar a chave, veio direto até a motocicleta aqui na avenida Mandacaru e fugiu Na verdade, ele já tinha tudo planejado, ele assaltou pelo menos outros dois comércios Ele tinha assaltado um posto de gasolina e um supermercado Foi tudo na sequência? Tudo na sequência, pouco tempo depois que ele saiu daqui E utilizando? Utilizando a moto É nas imagens que a gente vê do mercado, é a nossa moto aqui da farmácia mesmo, que ele utilizou O proprietário da farmácia espera agora reaver a motocicleta, já que ela é indispensável para fazer as entregas e manter o comércio Você luta aí no dia a dia para conquistar as coisas e chega um vagabundo aí, leva as coisas embora Sem falar do risco que a gente corre, o bem material, o problema é o susto, é o psicológico das pessoas Se tinha mais gente, um menino, ele apontou uma arma na cara do menino aí, então é difícil Tá aí, aí a imagem dele roubando a farmácia, tá vendo aí, ó, ele entra com o capacete Presta atenção na roupa dele, tá vendo aí, ó, capuz aqui para trás, tá vendo? A roupa que ele está utilizando, se alguém conhecer o elemento aí, ó, o sujeito Ele ameaçou as pessoas que estavam ali, apontou arma de fogo, pegou o dinheiro, saiu Então só para vocês saberem o que ele cometeu Ele cometeu o assalto roubando a motocicleta de um entregador A moto que vai aparecer na imagem, daqui a pouquinho da outra reportagem, vou chamar A moto foi roubada Aí ele passou na farmácia, assaltou a farmácia Assaltou um posto de gasolina e assaltou um supermercado Vamos ver a ação dele no mercado? Vamos lá Vem comigo aqui, Claudio Omar esteve no mercado onde o mesmo sujeito praticou o roubo, praticou o assalto Ele chegou também com a motocicleta Quatro assaltos no dia o sujeito cometeu Agora a polícia está doidinha para meter ele na cadeia Conta do outro assalto, Claudio Omar O mercado que foi assaltado fica aqui na Avenida Franklin Delano Roosevelt, em Maringá E toda a ação do criminoso foi registrada por câmeras de vigilância Aliás, a ação foi muito rápida realmente Mas suficiente para que a imagem desse suspeito ficasse gravada E com ela, inclusive, a polícia pretende chegar até esse assaltante Veja que ele chega em frente ao estabelecimento com uma motocicleta E há um baú, inclusive, na moto Porque, segundo informações, a motocicleta que ele estava usando Foi roubada um pouco antes de um entregador de uma farmácia na Avenida Mandacaru O suspeito, depois de praticar esse roubo, roubar o veículo Teria passado ainda em um posto de combustíveis, segundo relatos, na Avenida Morangueira Cometeu assalto também e depois veio para cá Então ele se utilizava de uma moto roubada para praticar roubos também E aqui no mercado, como a gente vê, ele chega, ele entra já armado E ele apresenta arma de fogo, inclusive, para uma funcionária Que fica muito assustada, aliás E retira Repare que ele vai retirando todo o dinheiro que está no caixa E depois de um tempo, então, e já com o produto do roubo Ele deixa o local Voltando para a motocicleta, inclusive Repare que na saída ele ainda faz uma manobra ali Que quase faz com que ele caia Mas ele depois vai embora Sem deixar muitas pistas Apenas uma, que é muito importante A placa da motocicleta ficou gravada E através dela, então, a polícia descobriu Tratar-se de um veículo roubado E agora pretende chegar até o suspeito O Marcelo é o dono aqui do estabelecimento Estava no local, só que no escritório Mas acompanhou tudo pelas câmeras, né, Marcelo? Sim, infelizmente é uma situação muito chateada, né? É chocante para a gente Que trabalha, enfrenta essa pandemia E ainda vem o sem vergonha e leva um pouco do dinheiro Infelizmente o Brasil é isso daí, né? O funcionário chegou a dizer o que ele falava Se ele ameaçou? Ele só chegou e pediu para ela abrir o caixa Conforme está nas imagens aí Enquanto ela foi abrir o primeiro caixa Ele foi no segundo E foi abrindo sozinho E demais foi isso daí Montou na moto Apavorado, né? Ele estava bem apavorado Montou na moto, deu partida E acelerou forte Ficou patinando no local Porque estava molhado, né? E foi embora E o que chama atenção também, né, Marcelo? É que é em plena luz do dia que ele cometeu, né? No meio do dia, né? No meio do dia Era exatamente uma hora da tarde Em ponto Conforme andava nas câmeras Deu para a gente ver Uma hora em ponto Deu ousadia total, né? Ousadia É muita sem vergonha demais Agora você já registrou o BO Uma equipe da Polícia Civil já esteve aqui também, né? Sim Veio um investigador Pediu detalhes Pegou as imagens também A Polícia Militar também veio até o local Registrou o BO Estamos fazendo a medida que a gente consegue, né? É isso daí E foi a própria Polícia, Marcelo Que passou essa informação Que ele já praticou outros roubos no mesmo dia Sim A hora que a Polícia chegou Pela placa Ele já falou Nós saímos do posto Um posto de combustível lá na Morangueira, né? E saímos de lá e viemos até aqui Era o mesmo, a mesma placa O mesmo sujeito Agora, Marcelo Claro, o valor é Tem que se levar em consideração Mas o que você quer realmente É que esse criminoso seja preso, né? Até porque Fica o trauma, né? Além do prejuízo Sim, fica É um negócio bem chateado, né? A pessoa mexer no que é teu Não é nem questão do valor Como você disse A questão é dele mexer E você não tem reação Não pode fazer nada Você tem que deixar ele Comandar como se ele fosse o dono Uma arma em punho, né? Que jeito que põe as caras Com um cara desse, né? Tem que ficar quieto Tá aí Coloca a imagem do elemento aí Se alguém conheceu o sujeito Não tenha medo, não Denuncie Só ontem Ele praticou quatro roubos Ele roubou a moto do integrador Ele assaltou a farmácia Que você viu a reportagem Ele roubou um posto ali Na Avenida Morangueira E aí ele praticou o assalto No mercadinho Que fica lá indo Em direção ali ao conjunto Requião Aí o momento que ele entra No estabelecimento A moça no caixa Ele vai no caixa Que tá vazio Abre a gaveta Pega ali o que tem de dinheiro Aí depois ele vem Em direção do caixa Olha aí Vai aparecer a cara dele aí Vamos ver se você consegue reconhecer lá Tá vendo, ó? Aí, você sabe quem é? Olha o elemento aí, ó Tá vendo aí? A roupa dele A blusa com o capuz O porte físico Se alguém conheceu o elemento aí Não tenha medo, não Deda pra polícia Pra polícia meter esse sujeito Na cadeia Ontem ele tava com sede Onde ele tava com sede De roubar Hoje quem tá com sede É a polícia Que tá com sede De meter ele na cadeia Que ele praticou o assalto Em três comércios E roubou a moto aí De um trabalhador, né? Aqui na cidade De Maringá A imagem da câmera de segurança Mostra aí Coloca Se puder puxar, Luiz Pra mim, fazendo um favor Lá na farmácia Onde ele roubou também Que aí a gente demonstra Que é o mesmo elemento Ali tem um outro Uma outra imagem Que pode aí A pessoa se identificar Tá vendo aí, ó? Olha lá Ele chega botando banca Chega falando alto Chega ameaçando ali As pessoas que estão trabalhando, né? E depois ele ameaça também O funcionário Pega o dinheiro E acaba fugindo Vazando ali do local A polícia já está com as imagens E agora surgindo informações A polícia vai atrás Pra meter esse sujeito aí Na cadeia Tem que meter no Chilindró, hein? E a polícia Agora tá com sede De pegar ele Vamos torcer pra polícia Meter ele na cadeia Ainda hoje Sem...